Tu eres Tu eres mi luz Y mi salvación Y a ti me rendiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos Nada temeré Tu eres santo Señor Tu eres digno de Solo en ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Por siempre reinarás Aleluya Tu eres mi luz Y mi salvación Y a ti me rendiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos Nada temeré Tu eres santo Señor Oh, 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 oh Tu eres digno de dolor Solo en Ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Por siempre reinarás Aleluya Solo en Ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Por siempre reinarás Aleluya Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Maranata Maranata Ahora ven Señor Jesús Ven Jesús Ven Jesús Maranata Ahora ven Señor Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Maranata Maranata Ahora ven Señor Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Maranata Maranata Ahora ven Señor Jesús Y al corazón Ven Señor Jesús Solo en Ti confiaré Yo nada temeré Yo nada temeré Al frente yo iré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás E um dia voltarás Nos vindrás a procurar Por sempre reinarás Aleluia Aleluia Que tal amigos como estão? Eu sou Edson Núñez, estou muito feliz de estar em esta transmissão Em este momento Sei que há amigos de diferentes lugares do mundo De Latinoamérica, Centroamérica E de todo o mundo inteiro De verdade que estou muito feliz Meu nome é Edson Núñez Sei que a maioria, por não dizer tudo, estamos em nossas casas Por o momento que todos estamos vivendo Mas o Senhor nos tem unidos Não estamos em uma igreja Mas estamos através das redes sociais Llegando até a tua casa Até a tua casa Tu que estás aí reunido com a família Com os irmãos Ou pode ser que tu estes solo Desde o telefone assistindo Quero dizer-te que O Senhor tem um grande plan para ti Ele nunca te vai deixar A pesar das situações que nós podemos estar afrontando Vivendo nesses dias O Senhor nunca nos vai deixar E esta corona de esperança que se está realizando Esperamos que seja de bendição para ti Para tus queridos Porque Llegarão dias Que não haverá nem sequer a tecnologia Para que nós podamos conectar Cantar, fazer música E tendremos que escondernos em lugares Donde ninguém pode perceber Que estamos adorando a nosso Deus Assim como tu estás En estos momentos O Senhor te ama muito Ele nunca te vai deixar E Su gracia Vai estar sempre presente Para cada um de seus filhos Esta música que eu vou cantar Se chama Gracia Espero que tu puedas meditar En la letra No se como ha estado Tu vida até este momento Pero o Senhor te ama Assim como tu estás E Ele te ama Tanto que está disponible A derramar Su gracia Ele já deu Su vida por ti Derramou Su sangue na cruz Só espera que tu le abras Las puertas de tu corazón Para que Ele pueda entrar A tu vida A ser morada en tu vida E assim deixar a Ele Hacer Su voluntad Vamos a cantar juntos E tu sabes esta música Se chama Gracia E adoremos juntos A nosso Deus Mírame Como estoy Desesperado Desesperado Y agobiado Y sin paz ¿Dónde estás? En mi soledad En mis tristezas Que no puedo ocultar Y la gente dice que Tú no eres Dios ¿Dónde estás? Cuando hay dolor Y la gente me pregunta Y la gente me pregunta Por mi Dios ¿Dónde está tu protector? ¿Dónde está tu protector? Quiero ver tus manos Quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario De gloria y honor Mírame Señor Mírame Señor Como estoy Desesperado Y agobiado Y sin paz Necesito valor Necesito valor Necesito vigor Quiero ser fiel A tus promesas Oh Señor Y la gente dice que Tú no eres Dios ¿Dónde estás? Cuando hay dolor Y la gente me pregunta Por mi Dios ¿Dónde está tu protector? Quiero ver tu gracia Quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario De paz y amor Quiero ver tus manos Quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario De gloria y honor Quiero ver tulied Quiero ver tu permitir Quiero vivir Quiero ver tu Quiero ver tu En... Quiero ver tu Quiero ver Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Jesus Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Aí onde estás cantamos juntos Quero ver tu gracia Quero ver tu gloria Entrar a tu santuario de paz Quero ver tus manos Quero ver tus manos Quero tocar tu manto Entrar a tu santuario de gloria y honor Oh 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 O Senhor deu tudo já na cruz por salvarte Só espera que tu abra as portas de teu coração Para que ele possa entrar, morar em tua vida Para que ele possa fazer sua voluntária Não importa o que esteja acontecendo, o que estejamos vivendo Ele nos ama tanto Vamos a cantar, mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que estás comigo Mas eu sei que és meu amigo Jesus Jesus Jesus